Atenção, candidato! A partir desta segunda-feira, 16, você terá a oportunidade de você ser absorvido pelas categorias de base do clube através de uma programação fixa de agendamento e realização da avaliação técnica no Centro de Treinamento Manuel Pontes Tanajura, definida pelo Departamento de Futebol de Base. Se você quer mostrar o seu talento, não perca tempo e agende logo a sua avaliação com os profissionais do clube que são responsáveis por selecionar quem acreditam que tem potencial. A equipe de avaliação das peneiras realizadas no Barradão é composta pelos profissionais Álvaro Augusto, Maracanã, Advaldo, ex-jogador profissional do clube, e Vicente Grilo. O professor Leuson Lopes é o coordenador técnico, e o coordenador do Departamento de Futebol de Base, Carlos Anunciação, Carlão. Inscrição, às segundas e quartas-feiras. Horário, 8 horas às 10 horas, 14 horas às 15h30. Observação, nos dias de cadastramento, ficarão 20 fichas na portaria para agendamento dos candidatos. Documentação, carteira de identidade e certidão de nascimento. Atestado médico eletrocardiograma. Autorização dos pais com cópia do RG. Avaliação, às terças e quintas-feiras. Manhã, às 8 horas. Tarde, às 14 horas. Observação, todos os atletas deverão comparecer nos dias da avaliação com chuteira e canaleira, e passar na rouparia do clube para receber o material, camisa, short e meião. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com barra sou vitória www.youtube.com barra sou vitória Obrigado.